Lindas, cozinhas da minha jardim. Hoje eu tenho uma receitinha ó, daqui. Maravilhosa, gente. Simplesmente eu vou ensinar pra vocês como usar essa bonita aqui ó. Olha gente, eu tava sonhando tanto com essa panela que Deus preparou. Deus é bom demais, né gente? É porque é mais saúde, né gente? Além do mais que eu não posso tá comendo fritura, que eu passo mal. Ó, eu vou fazer o franguinho pra vocês aqui, mas eu já cozinhei ele, gente. Porque eu não gosto de nenhum vestígio de sangue, tá? É por isso que eu fiz isso, tá bom? Então, eu cozinhei ele primeiro. Mas, e outra receita, se vocês quiserem só falar nos comentários, que eu faço sem um pouquinho só de molho de alho. Porque no manual tá escrito que não é bochinha de políquido nenhum. Vou colocar também uma pitadinha de paca doce. Não, é uma pitadona. Uma pitadinha não. Esse aqui é tempero próprio pra carne mesmo, tá? Eu não gosto muito de usar não, porque ele tem um pouco mais de sal. Mas eu vou colocar aqui pra ficar gostoso. E eu gosto muito de curva, vou colocar uma pitadinha de curva também. Não, que pitadão! Não, hoje as pitadas tá... Gente, vamos colocar uma pitadinha de pimenta do reino também. Né? Essa tem que ser pitadinha, porque a pimenta do reino é muito forte. Gente, eu amei a linguiça nessa panela, gente. Fica simplesmente muito deliciosa. Parecendo que acabou de sair realmente da churrasqueira. Tudo de boa, gente. Se vocês quiserem que eu faça sem o frango... Sem eu levar ele assim, ó. Eu cozinhar ele... É só vocês falarem nos comentários, porque... Eu cozinhei, levei até na pressão, porque eu não sei, ó... Amiguinhas. Gente. Que bescote, né? Vou pegar esse franguinho com a mão mesmo. Ih, ele cozinha muito. Aquele franguinho assim não dá não, né, gente? Mas a gente vai fazer... Que eu quero que vocês vejam. Essa só vai ser... Essa só está sendo a primeira receita, gente. Porque eu vou fazer várias receitas aqui. Essa canela. Porque tudo que é bom... A gente tem que passar... Pra frente. Né? Então, agora a gente vai colocar aqui. Ela já está ligada na tomada. Então, aqui, ó... A minha é da Funquint, gente. Então... É só... Ela já está no 200 graus. Eita! Então, nós vamos colocar... Eu vou colocar 25 minutos... Ou 30. Não, eu vou colocar 25. Porque ela já está cozida. Ela não vai cozinhar. E assim... Que passar... O termo aqui... Eu volto e mostro pra vocês... Como que ficou, tá? Opa! Opa! O cara deu. Vamos ver... Como que a criança ficou... Que eu lembrei que eu não virei ele. Fusei ele direto, né, gente? Podia ter parado um pouquinho. Ai, que tudo de lindo, de gostoso que ficou o nosso franguinho. Ai, Aninha, mostra bem de pertinho. Agora a gente vai ver o sabor da criança. Né? E eu também já fiz uma comida de magra. Comida de magra, olha. Se vocês estão bem magrinhos como eu, assim, faz uma comidinha dessa. Gente, olha como é que ele ficou tostadinho. Ó, vou virar. Vocês vão... Ó, vou virar o restante dos dois lados. Então, olha, minha experiência foi boa, né, gente? Ó. Olha, gente. Fritou tudo. Muito bem fritinho. E também você pode ter aquela opção, né? Se você quer fazer um molho vermelho agora e colocar ele, também se pode, né? Então, agora a gente vai virar aqui, ó. O bonito primeiro franguinho, né, gente? Que a receita é do franguinho. Depois do macarrãozinho. Tá bem quente. Então, primeiro macarrãozinho. Olha, gente, agora já esfriou. Agora eu vou degustar pra vocês. Mas tem um louro José aqui que tá querendo... Degustar. Olha o louro José, gente. Oi, gente. Tô no canal da Rita Claudio. Ó, o louro José tá querendo degustar. O louro come quente mesmo. O louro é gloso. Vocês podem imaginar quem que é o meu louro José, né? Não precisa nem falar. Hum... 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 Muito bom. Estou lá, tem que dar também. Hum... 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 Gente, olha que crocância desse franguinho. Não ficou duro. Ficou saboroso. Hum... Hum... Muito bom, gente. E se inscrevam no canal. Hum... Agora o meu garrãozinho também, né? Vocês vão ficar com vontade. Dá água na boca. Eu fiz ele alho e óleo e fiz a molha, gente. Hum... Gente... Gente, o louro tá querendo mais franguinho. Vou dar o louro, coitadinho do louro, tá com fome, louro. A câmera também, vou dar a câmera. Câmera, né? Tá com fome. Gente, eu vou cortar mais um pedacinho, só pra vocês terem vendo como que isso aqui tá fritinho. Por isso que é bom, gente. Olha, foi bom ter dado uma cozidinha, Nete. Vale a pena fazer esse arresteio, papinho, galera. Vale a pena, porque não ficou aquele frango sem sombra nenhuma, branco. Vocês viram, né? A galera aqui tá com fome, a galera não quer deixar de gostar um frango delicioso desse, gente. Mas tá aí a receita. A nossa é linda. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu super recomendo essa marca, gente. Ela é da Fun Kitchen. Eu super recomendo, não tô ganhando nada. Aliás, não tô ganhando nada. Eu quero falar pra vocês, gente. É uma comédia, mas eu não tô ganhando nada nem no YouTube. Eu faço por amor, eu faço por carinho. E eu sou dona de casa e trabalho em casa. Então, eu fico muito, muitas vezes entediada. Então, eu amo fazer vídeo pra vocês. E os comentários de vocês, eles me enriquecem. Então, eu espero que vocês estejam gostando. Eu espero que vocês gostaram da dica da panela, da nossa panela. É frio, né? E escrevam nos comentários, se vocês querem que eu faça alguma receita nela, vocês me falam, tá? Então, eu sou muito grata a Deus por vocês, pelo meu canal, pelo carinho, por tudo. Por tudo, por todo o bem que Deus tem feito, pelos filhos, por tudo, pelo esposo, pelos amigos, pela saúde. Sou grata a Deus por tudo. Então, beijo e até o próximo vídeo. E depois que já roubou umas mil empadas, já comeu, ele vai provar agora. Ai, ai.